De volta aí, FUT, de volta aí, galera, vamos pra mais um vídeo aqui E dessa vez falando do Xbox One, que muita gente tem aí E sofre aí com todos esses jogadores genéricos E listas genéricas e etc E, manos, vamos falar então sobre o Option File no Xbox One Vamos falar sobre como corrigir, como ter uma forma de estar ajudando vocês aí E antes disso, eu quero lembrá-los a vocês, galera Que tá rolando aí um curso, vai começar um curso aí com uma turma Com poucos alunos Então vocês podem estar participando aí desse curso que é de games Pra vocês desenvolverem games e estarem aí garantindo seu lugar no mercado de trabalho Que tá pagando muito bem aí pra nós gamers aí, né Tanto pra quem joga, quanto pra quem desenvolve Então, esse mercado de games está dando bastante vaga aí Então, se vocês quiserem aí ver como é que funciona o curso e tudo mais Tem o link aí na descrição, vocês podem comprar, tá com uma super promoção Então vocês vão lá, vão ver como é que é esse curso E se vocês não gostarem, podem ter seu dinheiro de volta em até 30 dias, beleza? Então, mano, continuando agora, vamos então pro editar Vamos agora ver os jogadores do... no PES 1 e 20 do Xbox One Vocês vão ver, cara, que primeiramente Pra quem não tem o PES 1 e 20, pra quem chegou agora Tá vendo esse vídeo e putz, vá, mano Não tem o PES 1 e 20, mas porque eu tenho o Xbox Cara, não te atém nisso Isso é a primeira coisa que eu te falo Mano, não precisa te apegar esses detalhes Por quê? Porque o PES tá bem atualizado No 2020 Então, o PES no Xbox One vai estar bem de boa Por exemplo, a liga que todo mundo fala A liga inglesa tá sempre horrível Tá, tá horrível, mas não tanto Por exemplo, porque os nomes dos times Pelo menos já estão aí Com os nomes reais, entendeu? Eles só adicionaram um nome A mais Manchester B, Leicester B, não sei o que Chelsea Mas tá tudo certo E os jogadores do Brasileirão Estão com o nome todo certo Olha aí, eu já mostrei uma vez Vou mostrar de novo Tá todos os jogadores com os nomes corretos Só tem que fazer algumas transferências Que isso aí a Konami já falou Que vai ser feito em breve Vai ser oficial da Konami E o time do Fluminense Que o time do Fluminense Não está também aí Muito correto É só o time do Fluminense Alguns estão certos e alguns não Porém o restante, cara Tá tudo com o time Todos com os nomes super certos Tanto a Série A Como a Série B E tá tudo Uniforme Emblemas Os nomes dos jogadores Velho, é tudo certinho Então dá pra te fazer uma Master Liga Tranquilamente Muito de boas E daí você me pergunta E aqueles jogadores do Fluminense Cara, tem um site Chamado Passmaster Que vocês conseguem ver lá O nome real do jogador Vou até mostrar aqui pra vocês Botar aqui pro lado E está mostrando pra vocês O nome do site é Passmaster Vou abrir aqui pra vocês verem Aqui Passmaster.com Vou abaixar um pouquinho Pra vocês verem aqui O nome do site também Deixa eu ver Aqui Passmaster.com É só É basicamente isso O nome do site, né Então aqui, velho Vocês conseguem ver os nomes Dos jogadores Todos os nomes Certinho Dos jogadores do Fluminense Então é só vocês verem ali Pela posição Pela idade Pela altura Pra ver qual jogador é qual Beleza? Essa é a primeira dica A outra Eu quero indicar Um canal aí pra vocês Galera Isso mesmo Por que que eu não vou fazer Os vídeos que esse cara faz? Porque o vídeo O canal do cara É dedicado apenas pra isso E dá muito trabalho Então Esse cara aqui, ó O Pass Kids Xbox One Mano Olha o que esse cara faz Ele faz todos os uniformes Todos os uniformes E tem tudo, ó Tem a Bundesliga também Se vocês quiserem Botar a Bundesliga Tem todos os nomes Dos times E os nomes Dos estádios Da Bundesliga aqui Como vocês podem estar vendo Ele vai mostrando aqui, ó Com os nomes Do estádio De cada equipe Qual estádio colocar Qual o nome De cada estádio Ele vai editando Um por um, mano Um por um E os nomes dos times também Ele vai adicionando ali, ó O nome de cada time Da Bundesliga Que ele colocou ali, ó Deixa eu botar mais pra trás Ele vai entrar lá, ó Em Bundesliga Que é a Paz Paz Ligue Paz Ligue Alguma coisa assim E ele vai adicionar ali, ó Todos os nomes Dos jogadores Dos jogadores Não, dos times Então ele faz Tudo isso aí na mão, cara Beleza? Então, cara Eu indico demais Vou deixar o link na descrição Ele tem os uniformes Aí você pergunta Tá, e como é que eu vou colocar O uniforme, cara? Simples, cara Tu vai fazer manualmente Porque tem a opção de editar Ali no Paz Entendeu? Ó, como esse cara aqui, ó Ele tá editando aqui O Chelsea Que ele veio com O... Ele não veio com os uniformes certos Da Liga Inglesa Então ele vai editando Um por um Porém não tem O emblema, né? Isso aí que deixa a desejar Não vai ter como você colocar O emblema E o... Sei lá O patrocínio Mas você já deixa Pelo menos nas cores No modelo padrão Certinho do Chelsea Por exemplo Beleza? Cara, então Tem como tu fazer É uma mão? É É uma mão que tu vai ter que fazer Ó, os nomes dos jogadores Da... Da Liga Espanhola Aqui também Ele deixou todos os nomes Tudo certinho Dos times Então, cara É um trabalho É É um trabalho Mas É um trabalho Que vale a pena Você fazer Se vocês querem Deixar tudo Autorizadinho Nada que um domingo Ou um sábado Que vocês tirem aí Pra estar fazendo isso Aqui o time O time espanhol Também que não tava Com o nome tudo certo Agora ele fica Todos com o nome certo Então tá ali Ó, Liga Santander Todo o nome da equipe Tudo certinho Tudo Ah... 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 Com o nome correto, né? E tu bota Ele botou aqui O nome das competições europeias Também Não só o O... Não só a Liga Espanhola O F Champions League O F Supercopa E etc Então vocês vão deixar aqui Praticamente tudo certo Deixa eu ver o que mais ele tem aqui Cara, tem bastante coisa Então Vocês entrem lá e acessem Essa é a opção Que eu achei aqui pra vocês, galera Eu queria trazer alguma coisa Referente aí Ao PES 2020 No Xbox One Que eu sei que Bah, é muito complicado, né, galera? O pessoal aí Sempre acaba Ficando sem O jogo atualizado No Xbox One Mas, pelo menos Temos essa opção aí Pra vocês estarem Ah... Dando uma resolvida aí No problema Do PES 2020, né? No Xbox One Então tem os uniformes Os nomes dos estádios Das ligas Das competições europeias De repente eu trago aqui No canal também Eu seleciono os melhores ali Ah, sei lá Pra deixar o nome dos times Pelo menos Correto E tudo Então eu vou deixar Vou trazer aqui Os nomes Tudo certinho Pra vocês atualizarem Na mão Beleza? Mas Se vocês não tiverem paciência Pra esperar eu trazer tudo Num vídeo só Vão vendo aqui O canal do cara Vão carimpando aqui Que tem bastante coisa, cara Bastante Uniforme Bastante coisa Pra vocês atualizar aqui Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês Deixem um gostei Se inscrevam no canal Ah, deixa eu me lembrar Também, cara Ah, eu ia falar Pra vocês também Sobre o Option 5 E o porquê Que não tem o Option 5 No Xbox One Cara, infelizmente Não é liberado Pela Microsoft Essa opção De importar e exportar Eu vou até mostrar Pra vocês Que opção é essa Que não aparece No Xbox One Ah, aqui Teria um importar E exportar Que não tem Infelizmente Não tem no Xbox One Bem aqui, ó Em estrutura de competição Aqui Infelizmente Não tem, galera E aqui em competições Eu já deixei aqui Nas competições internacionais Os nomes Se vocês quiserem pegar aí, ó Eu alterei O EFA Champions League O EFA Europa League O EFA Supercopa Copa Libertadores América E Mundial de Clubs Então se vocês quiserem Então se vocês quiserem aí Estarem atualizando Alterando aí Alterem Infelizmente Não dá pra importar logo Não dá pra importar uniforme Dados Dos times Mas A princípio Isso aqui Já vai te resolver Tu colocar os uniformes Ajeitar o nome dos times O nome dos times Do meu Aqui Eu ainda não Não alterei Pode ver O que é a Liga Espanhola Liga Espanhola Está tudo Quase Quase genérico Né, cara Porque também, ó A Liga Espanhola É só tu tirar O nomezinho final Só dar uma mexida Em alguns Alguns nomes Porque Basicamente Está tudo certo Real Madrid Aqui está como Madrid Chamar Team É só tu trocar Tu já sabe qual é o time Entendeu Muitos times aqui É só tu Fazer alteração na mão Uma Liga Espanhola Segunda divisão Da Liga Espanhola Deixa eu ver A Liga Inglesa Liga Inglesa Segunda divisão Da Liga Inglesa Basicamente É isso aqui Então Eu acredito Que eu não vou fazer Isso aqui no meu De repente Eu só mostro Pra vocês Futuramente Mas no meu Eu acho que Eu não vou fazer Porque Em breve A gente vai estar Migrando aí Pro PC Pra gente estar Fazendo os vídeos No PC Mas beleza galera Basicamente Então é isso aí O Option File Não é liberado Pela Microsoft Pra estar fazendo Uma importação De dados De imagens Não sei o que Mas A gente espera Que ainda ocorra isso Porque o pessoal De Xbox Também merece Essa devida Atenção aí Para estarem Fazendo Os As importações De Pets E Option File Beleza galera Muito obrigado Pela presença aí Pela participação No vídeo Se inscreva no canal Deixem um gostei Que é muito importante Se inscreve Para não perder nada Eu vou trazer Bastante coisa aí De Pets Tanto de Xbox PC PS4 Então Se inscreva Para não perder Nada disso Beleza Like E inscrição É muito importante E ajuda aqui o canal A crescer Beleza maninhos Um forte abraço Falou E fui Tchau E aí Tchau 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 Tchau